Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vim falar sobre a Glambox de março, que tá incrível. Foi a mais legal que eu recebi até agora, espero que vocês gostem também. Bom gente, antes de mostrar pra vocês tudo que veio de legal na minha Glambox de março, eu preciso fazer uma observação sobre a minha Glambox de fevereiro. No vídeo que eu fiz pra vocês, eu vou até deixar o card aqui em cima pra vocês verem quem ainda não viu, eu contei pra vocês que infelizmente teve um produto que acabou vazando um pouquinho, que foi o shampoo da Fitoerbas. Eu entrei em contato com a Glambox, eu mandei um e-mail pra eles, mostrei pra eles, mandei foto da caixinha que acabou manchando um pouquinho e do produto e adivinha só, eu recebi uma outra caixinha novinha, lindinha e com um novo shampoo, dessa vez lacradinho, ó, pra não ter o perigo de vazar. E agradecer a Glambox por ter atendido a gente, eu sei que foram várias meninas que tiveram esse mesmo problema e eu faço questão sempre de trazer esse serviço pra vocês. Quando a gente tem coisa boa pra falar, a gente fala também. Fiquei ainda mais contente por ser assinante da Glambox. Então agora falando da Glambox de março, a caixinha tá linda, eu não sei se vocês conseguem ver, assim, de verdade, como que ela tá. São várias florzinhas como se fossem aquarela, foi uma parceria com a Drogaria São Paulo pra comemorar o mês das mulheres, né? Pra quem não sabe, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E aí, eu achei bem legal, vou até deixar aqui, porque veio muita coisa de farmácia, assim, tudo que vocês podem imaginar. Eu nunca recebi tanto produto numa Glambox, foi a que eu mais gostei de longe, porque veio produto não só de beleza, mas produto que a gente usa pra qualquer coisa. Sério, vocês vão ver aqui, então eu adorei. É, vai ser super útil, eu vou usar pra vários momentos da minha vida. Então aqui, ó, gente, veio uma... veio explicando um pouquinho da parceria com a Drogaria São Paulo, e aqui diz o seguinte. Olá, Glamgirl! Essa é uma edição diferenciada da Glambox, com produtos escolhidos por nós, da Drogaria São Paulo, para te deixar ainda mais bonita. Aproveite para passar lá no nosso site e conhecer as linhas de produtos que temos. São mais de 14 mil itens de perfumaria, higiene e, é claro, medicamentos. Eu vou começar mostrando algo que realmente é muito útil, que nem eu falei pra vocês que veio coisa bem de farmácia mesmo, vieram esses lencinhos da Kleenex, que toda a gente já conhece bem, né, eu uso bastante. Se você tá resfriada, você precisa de um lencinho, ou às vezes você acabou de almoçar, precisa limpar alguma coisinha, então é muito útil. É, eu realmente adorei, gostei bastante, vou deixar aqui separadinho pra já colocar na minha bolsa também quando o meu estoque acabar. Também adorei, gente, que veio caladril. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu amo caladril, porque eu sou muito de tomar sol, principalmente agora no verão. Fico muito vermelha no rosto, aqui no contorno do biquíni, então, vira e mexe, eu preciso de um caladril. Ele é pós-sol e ele promove alívio após exposição solar e reidrata a pele. É muito útil, gente, de verdade, eu adoro caladril, eu uso bastante, eu também tenho um estoque aqui em casa, né, então vai ser bem útil, que eu vou deixar ele guardado pra quando acabar. O que mais que veio, gente? Veio esse creme da Vodol, na verdade é um desodorante para os pés, jato seco, elimina odores de transpiração, mantém os pés secos, frescos e limpos. Achei bem legal, é, não sei se todo mundo conhece Vodol também. Esse aqui, que é específico pros pés, né, e às vezes eu canso muito, às vezes eu ando tanto, ou às vezes eu jogo tanta tensão no pé, que ele realmente precisa de um alívio. Então é bem legal, eu nunca testei nada da Vodol, vai ser bem legal conhecer, depois eu vou contar pra vocês lá no blog. E, gente, veio essa amostrinha, eu não conheço a marca, então se eu falar errado, por favor, mandem pra mim como que fala. Aqui, eu acho que fala Dexalive, é uma amostrinha que estimula a proliferação celular e auxilia na restauração da pele. Ele é em gel, aqui diz que ele tem vitamina B5, que reduz a perda de água, evitando ressecamento e a descamação. E aí diz que ele hidrata, torna a pele mais saudável. Eu não conheço, alguém já usou? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deve ser legal, né, agora que vai entrar o tono, a pele costuma ficar bem ressecada, então vai ser bem útil também. O que mais que veio, gente? Vieram essas pastilhas de vitamina C, sabor gengibre e própolis. É tipo pastilha mesmo, né, pra quando a gente tá com dor de garganta. Não conheço, eu não sou muito de usar pastilha, gente, até, eu sei que eu deveria usar, mas eu sou um pouco fresca. Mas aqui em casa todo mundo gosta muito, então acho que vai acabar ficando mais pra eles do que pra mim. Mas tá aí a dica pra quem quiser usar. Vieram dois sachezinhos também. Quem sabe, né? Vamos ver na próxima gripe, que eu espero que demore bastante. Se eu uso, depois eu conto pra vocês. Agora, gente, eu vou falar do produto que eu mais gostei, que é da OX. É um ativador de brilho imediato, Color Shine. Esse daqui que veio, ele é um complexo de vitaminas E e B2 e filtro solar. Devolve o brilho a maciez no primeiro dia de coloração. Ele é específico pra cabelos coloridos ou com mechas. Aqui diz tecnologia sem sulfato, limpa suavemente, sem agredir os fios e protege a cor dos cabelos. A textura leve e micronizada, aliada ao poder de tratamento das vitaminas, protege contra os danos externos e sela a cutícula para prolongar a cor. Eu achei bem legal, gente. Eu também vou confessar que eu nunca usei nada da OX, mas eu sei que todo mundo diz que é incrível. E eu adoro coisa de brilho, né? Adoro coisa de cabelo. Então, esse aqui, vocês podem ter certeza absoluta que vai ter resenha no blog. Foi o produto que eu mais gostei na minha caixinha da Glambox desse mês. E eu tô louca pra testar. Quero super contar pra vocês depois. Aí, gente, também veio o creme para pernas da Varicel, pra pele normal. Diminui a sensação de formigamento. Elimina a dor, descansar, sem inchaça, sensação de peso nas pernas. Melhora a circulação e a aparência das pernas. Olha, uma amostrinha de 30 gramas. Eu sei, assim, eu vejo muita gente falando de Varicel também. Não usei, eu até tenho vontade, porque eu tenho mesmo algumas varizes, assim, na perna, né, gente? A gente vai ficando velha, infelizmente. É isso que acontece, a gente fica muito tempo sentada. E vai ser bem legal usar aqui. Diz pra usar duas vezes por dia, de manhã à noite, massagear suavemente com movimentos ascendentes. Até que o creme seja completamente absorvido. Usar preferencialmente após o banho. Achei bem legal. Tomara que eu goste, gente, que eu tô precisando de um creme pras pernas. Acho que vai ser bem legal. Veio também, gente, um desodorante da Johnson. Johnson, que ele mantém o tom natural, proteção inteligente, cotton power, 72 horas. Ele é bonitinho, né, olha. É que nem eu falei, já falei em outros vídeos também que vieram desodorantes, eu tenho um sério problema com perfume. Então, eu preciso testar pra ver se não me dá alergia, porque tem uns desodorantes que eu uso que me dão muita alergia. Mas eu achei a embalagem tão bonitinha, assim, pra levar na bolsa, que eu quero testar. Eu tava procurando mesmo, eu acho que ele é Rolon, deixa eu ver aqui. Ele é Rolon. Eu queria até testar um Rolon pra ver se eu me dou bem, porque o que eu uso é spray. Então, vai ser, vamos ver se dá certo, né. Depois eu falo pra vocês também se deu ou não. Veio também, gente, o Probentol Derma. Ele é tipo um Bepantol. Aqui diz que dá pra usar nos cabelos, em áreas depiladas, pós-barba e couro cabeludo. Então, é legal que dá pra usar homens e mulheres. Aqui diz, olha, é ideal para cabelos e peles com necessidade de hidratação e proteção. Ele age na hidratação dos cabelos. E ele mantém a água, que é o fundamental no processo de renovação da pele. Vamos ver? Eu vou abrir aqui, vamos abrir junto. Ele é bem parecido, eu achei, assim, pela embalagem, que ele é bem parecido com o Bepantol Derma. Aquele que a gente usa pra passar no cabelo, que é muito bom, inclusive, né. Olha, ele é bem parecidinho mesmo. A embalagem é super parecida, até o nome, né, Probentol, parecido, ó. Tá aqui a embalagem pra mostrar pra vocês. Ela tem 50ml. Vou testar, porque o meu Bepantol Derma tá acabando. Então, ao invés de comprar outro, eu vou testar esse daqui. E vai ser bem legal. Vou fazer um comparativo depois lá no blog, pra mostrar pra vocês qual que vale mais a pena. Levantar preço. Tudo isso, acho que vai ser muito legal. Fiquem de olho lá, eu aviso quando tiver o post. Veio também, gente, o Eucerin, é uma proteção solar. Toque seco, facial, protege contra danos causados pelo sol, efeito matificante de longa duração, textura ultra leve na oleosa, rápida absorção, adequado para uso antes da maquiagem. É legal, né, gente, testar um novo protetor solar. Eu costumo usar o mesmo, sempre. E gostei também que ele tem fator 60, quem é muito branquinho assim como eu, a gente precisa mesmo de um protetor solar que tenha fator alto, porque a gente acaba sofrendo muito com a exposição solar. E a gente tem que usar, olha, aqui tá ele, a amostrinha dele, pequenininha, mas é bem bonitinha, é bem pra testar mesmo, ver se vale a pena. E a gente precisa mesmo, a gente fica muito exposta, tem que usar protetor solar mesmo em dia nublado, eu costumo usar. Achei bem legal pra levar na bolsa, assim, né, às vezes pra viajar, a gente tá, uma viagem bem rapidinha e a gente precisa de um protetor. Vou contar também depois o que que eu achei. Veio também, gente, essa daqui eu adorei, porque eu também tava louca pra testar, da L'Oreal, da Eucervi, é uma linha nova, a 4D, Supreme Control. Atua em quatro dimensões, volume, frizz, fios rebeldes e efeito armado. Eu sempre vejo propaganda das linhas da Eucervi, eu fico super interessada em comprar, só que aí eu compro, eu passo no cabelo e nunca dá muito certo. Eu não sei o que acontece, porque no cabelo eu não gosto muito. Mas esse aqui eu tava super interessada em passar, porque realmente eu tenho muito frizz e meus fios são rebeldes, então eu realmente preciso testar. Tá aqui, ó, veio o condicionador e o shampoo, acho que deve dar pra umas duas, três lavagens, mais ou menos, ó. Tá aqui. E vamos ver, né, se agora eu gosto dessa pra depois comprar o shampoo. Espero que eu goste, que parece ser bem legal. Veio ainda, esse daqui eu adorei também, que é um lenço pra limpeza da região da pálpebra. Ele remove a maquiagem. Chama-se Stain Lead Wipes. Ó, é um mostrinho também. Eu costumo tirar a minha maquiagem com demaquilante mesmo. Eu gosto de usar também lencinho umedecido e eu sou um pouco viciada em lencinhos umedecidos, então vai ser bem legal. Aqui diz que ele oferece uma limpeza suave, como parte do cuidado diário da região da pálpebra. Ele remove resíduos e maquiagem, embalado individualmente pra que você possa levar pra qualquer lugar. Então dá pra pôr na bolsa, na necessaire, pra levar pra viagem. Parece ser bem legal também, né, gente? Isso aqui eu achei bem voltado pra gente, gente, que adora maquiagem. Vai ser bem legal. Depois eu conto o que eu achei também. Gente, vocês estão vendo que eu não paro de tirar produto dessa caixinha, né? Foi incrível, assim. Depois eu vou contar a quantidade de produtos que vieram. Vou listar aqui embaixo pra vocês. Veio muito produto. Eu nunca tinha recebido tanto. Inclusive eu queria saber se as outras meninas receberam tanto assim, que eu achei até estranho, né? Eu tô acostumada a receber no máximo 10, aqui veio bem mais. Então eu fiquei bem feliz, bem contente com a minha Glambox. Próximo produto foi uma máscara reconstrutora, eu gostei bastante também. Também é pra cabelos coloridos ou com mecha, da Amende. Repara a estrutura e blinda a cor. E ele tem proteína do arroz, com filtro solar. Aqui diz também que ele repara danos e resgata a vitalidade e a resistência. Você precisa aplicar no cabelo lavado, mecha por mecha. E evitar a aplicação na raiz, deixar agir por 5 minutos e depois enxaguar. Aqui essa marca é famosinha, né? Já vi muita gente usando. Fiquei curiosa também, né? Eu adoro máscara, sou um pouco viciada também. Vamos ver, né? Espero que eu goste. É sempre bom conhecer produtos novos. Veio também, gente, o Cicatrimed. Ele é um gel hidratante e umectante para peles com cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes que me incomodam muito. Eu tenho uma cicatriz no joelho, que foi de quando eu caí, que ficou a marca. E me incomoda. E eu tenho uma no dedo, que foi de uma picada, que ficou ferrão. E eu tive que arrancar um pedacinho do dedo. Foi um pouco tenso. E eu sempre vejo também propaganda de produtos similares a esse aqui. E eu fico com vontade de testar para ver se realmente funciona. Então eu adorei. Achei muito legal. Foi um dos que eu mais gostei também de ganhar. Porque agora eu vou saber, né? Se funciona ou não. Posso fazer um passo a passo. Boa, vou fazer um passo a passo e contar lá no blog. A gente acompanha por etapas para ver se funciona. Para que você também, se tiver cicatriz, saiba se você pode usar ou não. Veio ainda uma cápsula de um instituto, acho que é a Ineof que fala, da Nestlé L'Oreal. E eram seis cápsulas, bem grande, né? A gente pensa que é silhuete. Então acho que é alguma coisa para silhueta. Deve ser para ficar mais fininha. Mas eu vou procurar, porque eu não achei aqui. Eu até tentei procurar para ver. Talvez tenha algum papelzinho aqui. Depois a gente vê. O último produtinho que veio foi uma película para unhas. Eu achei ela bem bonita. Eu não sou muito de usar a película. Mas eu achei bonita, porque ela é bem delicada. Ela é bem rendadinha com umas florzinhas. Olha, eu não sei se vai dar para ver. Mas eu achei ela bem bonita. Ela é da Zalik. Eu achei legal essa daqui para quem é noiva, para quem tem casamento. Eu acho que fica bem delicado. E aí, a mesma coisa que a gente já está acostumado a usar. A cartelinha vem com 12 películas. Você esmalta a unha com a cor desejada. Limpa o excesso. Você descarta a película. Corta no formato que você quer. Pressiona bem para que não surjam bolhas. Gostei. Eu tenho um casamento. Eu tenho bastante casamento, aliás, esse ano. Então, quem sabe eu não use em alguma. E depois conto para vocês como foi a minha primeira experiência com películas de unhas. Reclamei que na Glambox de fevereiro não veio nenhum dos papeizinhos de desconto e tal. E aqui vieram alguns. Então, vamos lá. Eu vou abrir todos aqui para mostrar. Veio aqui. Achei até bonitinho. Veio em um envelopinho. O segredo da França para o cuidado dos seus pés. É da Mercuro Chrome. Um laboratório. E aí, conheça o nosso segredo para usar salto sem sofrimento. Tudo que eu preciso. Porque eu não sei usar salto. Esse paradrapo protetor que você coloca bem no calcanhar, onde o sapato, que é sempre onde dói, né? Para mim, é onde dói. E ele protege contra bolhas. Eu achei ele super legal. Não sei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha como que é. Não sei se vai dar para ver. Mas ele está aqui, ó. Eu não vou tirar para não perder a cola. Mas com certeza eu vou usar, gente. Eu fico com muita bolha. Eu fico sempre com muita bolha no calcanhar. E no dedinho do pé, assim, bem aqui do lado, que é onde o sapato pega também. E achei super legal. Nossa, tomara que dê certo. É tudo o que eu preciso, gente. Eu sofro muito quando eu uso salto. Eu queria aprender, mas eu acho que eu não nasci para usar salto alto. Falando da Dexalive, que eu não conhecia muito bem, e veio aqui um folhetinho explicando. Que ele repara e hidrata a pele. Ele não é oleoso, fácil de espalhar. Especialmente formulado para a pele brasileira, gente. Muito legal. Ai, bem legal. Adoro esses creminhos, gente. Aqui veio explicando um pouquinho das pastilhas. Aqui diz que tem também um sabor mel e limão e menta. Para quem não gosta do sabor que veio, né? De gengibre e própolis, tem esses outros dois sabores. Aqui está falando um pouquinho dos lencinhos de limpeza, ou cistein. Aqui diz para tudo que você pode usar. Ó, você pode usar como remoção de maquiagem, limpeza e casos de pele oleosa e tendência a calazos. Que é um pequeno caroço que forma na borda da pálpebra. Eu já tive isso várias vezes. É terrível. Durante o tratamento de ter sol, durante o período pré-operatório de cirurgia ocular e durante os conjuntivites. Então, ele é multiuso. Esse aqui parece ser super legal também, gente. Estou louca para usar também. Acho que vai render coisas bem legais para a gente conversar sobre esse produto. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aproveitem para dar um like, se inscreverem no canal e ficarem por dentro de tudo o que acontece no universo feminino. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.